Música Então vamo lá, desafio a fazer, vambora, 4 minutos Música 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 Respira Deve tá que nem eu aí, né? Então respira Respira, recupera um pouquinho Hora de tomar água de novo E fechou nosso treino por hoje Tá bom Missão cumprida E ó, a uma lavada Até o próximo treino Música Música Fiz certeza que foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida Música Tá sendo uma bênção pra mim Música Música Poderiam ter, estavam tendo resultados reais E eu falei, então eu também posso Fica orgulhosa de ti Tu deu esse passo incrível Tu merece muito mais ainda que isso Música 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 Obrigado.